Olá meus queridos e queridos, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com um review de Konkifu Panda o Cavaleiro Dragão Sim, esse vídeo está meio atrasado, peço desculpas por causa disso, mas hoje estamos aqui com um review dessa série que lançou absolutamente do nada Pelo menos para mim que eu não vi o trailer, o teaser ou qualquer imagem do tipo Essas imagens estão sendo tiradas do canal o Luca dando no reviews, agora vamos para o vídeo Bem, a qualidade gráfica está boa, está boa, eu gostei da qualidade da... mas eu tenho uma pergunta para a DreamWorks O DreamWorks... Você está de sacanagem com a minha cara, meu irmão? Sim, essa série é um cocô É uma ofensa para os filmes e para as outras séries Apesar das outras séries ter uma qualidade gráfica inferior aos filmes, elas ainda são legais, eu tenho interesse nessas séries Elas são divertidas de assistir, marcaram minha infância Agora a DreamWorks vem e faz esse lixo aí Fala sério, mano, parece uma vídeo brinquedo Não, não é só que... Vamos falar aqui, por que eu não gostei da... Primeiro, o primeiro pecado dessa série Começando pelo Po Ó, o Po Ele está... ele está fraco Não, eu não estou brincando Ele está horrível, mano O Po, nos filmes e nas outras séries Ele é legal, né? Ele é brincalhão Ele sabe brincar, mas quando ele está na luta Ele está sério, ele está forte Ele mostra que ele sabe lutar Na série, ele morre de medo De dois personagens totalmente genéricos DreamWorks DreamWorks de Netflix O que é isto? Não estou brincando Ele morre Ele chora de medo De dois personagens totalmente... Segundários Fora que ele está fraco Ele está muito fraco, gente Ele está muito fraco Cadê o poder do X? Cadê o poder? Cadê aquele cetro Que o Hugo Wey deu? Cadê aquele poder do Dragão Guerreiro? Cadê? O máximo que ele usa do X É para ele fazer um pula-pula de pedras Só isso Cadê? Cadê o Po Forte? Que derrotou o Tai Lung? Que derrotou o Lord Shen? Cadê o Po que derrotou o Kai? Cadê? Cadê aquele poder do Dragão Guerreiro? Cadê, mano? Cadê? Não Coisa absurda Cadê os 5 Furiosos? Desculpe pela voz, gente Sério Desculpe pela voz Que eu estou com um pouquinho de dor de garganta Que realmente está doendo a minha garganta Aqui também estou com um pouquinho de catarro Enfim Bom A série Ela é um lixo, né? É um lixo Não vou falar verdade Ela é um lixo A história é um cocô, né? Ele fica Indo para lá e para cá Viajando para lá e para cá 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 E eu Peraí, pausando tudo Fica claro que essa é a minha opinião É minha opinião E esse review Não é com spoiler Na verdade É com e sem spoiler Apesar de que se você assistir Só com e sem spoiler Eu acho que você não vai querer mais assistir Essa porcaria aí que é essa série É um lixo É um cocô É um cocô com qualidade boa Ah, vídeo brinquedo com uma qualidade melhor Mas enfim, né? Ai, meu Deus E tem gente que reclama de carros, dois e aviões Olha só Os dois e aviões, ó São ótimos Ótimos Eu realmente gosto desses filmes Mas tem gente que não compreende a arte Enfim Bom O Po Ele tá muito fraco, mano Ele tá mais fraco que o Po Lá de De Panda 1 Não tô brincando Ele tá muito mais fraco que aquele Po E fora Que é oficial, mano Essa série é canon Como terceiro filme Ou seja Aconteceu todos os eventos Depois Daqueles filmes Bom Primeiramente O Po Ele é um degustador, eu acho Ele vai Pra cidade Pra comer as comidas de lá E aí Acaba que ele faz uma merda, né? Que tinha uma manopla lá do infinito Verde De De Kriptonita Que os caras queriam roubar, né? Dois personagens A Veruca E o outro cara lá Eu vou chamar ele de De Bucky Sim Ele é uma furinha Mas eu vou chamar ele de Bucky Porque Porque eu quero Porque eu quero Porque esse é o meu canal Esse é o meu vídeo E essa é a minha opinião Então você não pode falar nada O Bucky E a Veruca Vão tentar roubar Essa manopla Só que aí acaba que o Po Não Eu não sei Eu acho que o Po Veste a manopla Eu assisti essa série Há uns dois meses Há um mês Ou dois meses Não lembro Bem, ele veste essa porcaria De manopla do infinito De Kriptonita E aí Eles fazem Minha macumba salivar Soltou o peito Sai o fubá Que aí Causa uma explosão Não sei Causa uma onda De energia Sei lá Só sei que a cidade Fica toda ferrada Por causa do Po E aí o pessoal Uma pessoa O imperador Totalmente Babaca Que ninguém Ouviu falar Uma pessoa Que surgiu lá Absolutamente do nada Se duvidar Ela nasceu agora Ali na situação Mano Ele vem E ele simplesmente fala Vou tirar o título De dragão guerreiro De você E aí Ele Que Primeiramente Meu querido Você não Você não tem Esse poder De tirar o título De dragão guerreiro Do Po Se o Po Quiser Ele mete um golpe Do dedo justo E manda você Com o mundo dos espíritos Beleza? Beleza Outra coisa Não foi você Que deu esse título Pra ele Foi o mestre Ou foi Que Meu Deus Que série Horrível Mano É sério Velho Eu tô passando raiva Até agora Por causa da Eu tô Isso aqui Tá mais parecendo Um desabafo Do que um review Mas tudo bem Né? Bom O Po Ele acaba ficando Meio triste E aí Surge uma personagem Meio que Ajudante dele Não Ele vira o ajudante Dela Sim Ela é meio que Um cavaleiro Uma cavaleira Sei lá Toda Né? Aí No Acho que lançou O trailer Né? Não sei O pessoal Eu não assisti O trailer Né? Não assisti O trailer Só vi a série Ali na Netflix Aí eu pensei Ah, vou assistir Deve ser legal Cliquei Foi uma decepção Bom Ela não é tão poderosa Como ela aparece Pela primeira vez Eu pensei Nossa Que personagem legal Ela vai ajudar Pra caral Que ela é muito importante Não Grande erro Lindo engano Meu querido Jonathan Pra você que não sabe Meu nome é Jonathan Lindo engano Jonathan Lindo engano Engano Lindo engano Belíssimo engano Ela é um cocô Também, mano A única coisa Que ela tem De poderosa É que ela sabe Usar uma espada De uma forma Totalmente Bem Nossa Bem ok Muito ok Ok demais Muito ok Muito, né? Né? Que aí? Uma coisa Meio Ok, né? E o pior É que o Po Ele é um dragão Guerreiro Ele é o personagem Mais poderoso Ele superou O Uggwe Eu acho, né? Ou ele é o segundo Mais forte Ou ele é o mais forte Acho que ele até Superou o Uggwe Não sei Acho que ele superou O Uggwe Ou tá na mesma força Que o Uggwe Mas enfim Bom Ele fica Na mesma força Que o Uggwe Ele Ele virou O dragão Guerreiro O máximo O limite Ninguém Deixa de lutar Todos os personagens Com o Gifu Panda Atira no Uggwe E lutar contra ele Ninguém Vai encostar um dedo Ele vira o personagem Mais poderoso De lá, mano O cara é basicamente O deus de lá E ele fica Ah, me ensina Seu cavaleiro Do dragão Por favor Me ensina Seu cavaleiro Do dragão Abre teu olho Seu babaca Você é o personagem Mais poderoso Desse filme E você fica Ah Porque Porque Seu cavaleiro Do dragão Eu mesmo Não sabia O que é isso Abre teu olho Seu babaca Seu idiota Nos filmes Ele é legal Cara Ele é inteligente Ele é inteligente Mas nessa porcaria De série Ele é um burro Ele é burro Eu não tô brincando Ele é burro Ele é bobão Ele parece Não sei, gente Parece que o filme Foi feito Por umas crianças De três anos De três a quatro anos Não sei Eu não sei O que que fizeram Com Kung Fu Panda A outra trilogia É ouro É ouro É ouro puro É ouro Misturado com diamante Misturado com esmeralda Com Eu não sei Todo tipo de joia Preciosa Todo tipo de coisa Preciosa Amor Carinho Família Tudo o que é mais precioso No mundo Tá em Kung Fu Panda Mas o pessoal Fez essa Porcaria de série Aí, mano Fez esse negócio Aí, essa ofensa Isso é uma ofensa Isso parece uma ofensa Em formato de série Pra série Fala sério, mano O Po original Ficaria decepcionado O Po, mano O Po Que tem o status De gente legal, né Que a gente vê lá Mano Ele ficaria Com pistola Com esse cara Com esse Po novo aí O que que é isso? O que que é isso? Fora que o Os outros personagens Da tigreza O mataco O mestre Sei lá O mestre O godilo O mestre Shifu O mestre Boitoró Todo Esquece 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 os personagens Esquece todo mundo Esquece os cinco furiosos Esquece O Shifu Foca no Po Um Po Do primeiro filme Não Ele tá mais fraco Que o primeiro filme Ele tá mais fraco De quando ele começou A lutar com o Gifu Eu não tô brincando Ele tá muito fraco Pega aquele Po E foca nele Tira todos os outros personagens Ah Ah E bota um personagem Totalmente irrelevante Pra série O pai do Po Olha só que legal Sim Preferiram escolher O pai do Po Do que a tigreza Exatamente A tigreza Ela é forte Ela é ágil Ela é importante Pros filmes Né Ela ajuda o Po Mas aí Eles decidem focar Nesse ganso Maldito Não Eu gosto Do Do pai do Po Ele é legal Eu gosto dele É um dos personagens Bem legais De Kogifu Mas ele é totalmente Irrelevante Mano Dane-se Que ele é um ganso Poderia ser Sei lá Um cocô Um cocô Não ia fazer diferença Pra mim Ele não faz a mínima Diferença na história Se fosse Uma mulher ganso Não importa Ele não faz diferença Se ele existisse Se não existisse Não iria fazer diferença No mundo Não iria fazer diferença Absolutamente nenhuma Na série Enfim Bom Tô um pouco mais leve Mas agora Vamos continuar Né Bom Vamos falar aqui Sobre essa nova personagem Né Esse urso Esse alontra Eu não sei Que vizinho é esse Tô triste Eu tô abalado Eu tô triste Eu tô com raiva Gente Vocês não tão entendendo Eu tô transbordando De raiva Eu tô pistola Com essa série O que que você fez Dreamworks Que porcaria é essa O que que é isso O que que é isso Mano Eu não entendo Não entendo você Dreamworks Não entendo Não entendo você Não entendi o que que você fez Não entendi o que você fez Com o Cunho e o Fupanda Não entendi Não entendi Nossa Mano Eu tô Ah Muita coisa Que eu não entendo É porque Eles não botaram Um vilão Realmente Flórida Eu falo Flórida Pra não falar palavrão Mano Tipo O Tai Lung Ó Tai Lung Ele tem um golpe dos nervos Ele é ágil Ele é forte Ele é incrivelmente forte Ele é um dos personagens Mais fortes Com o Fupanda Lord Shen Lord Shen Ele é um cara Flexível Ele é um genocida De pandas Ele é Bem cruel Matou seu próprio general E ainda É capaz de matar Vários lobos Só pra conseguir Sua vingança Ou sei lá O que que seja O Kai O Kai Ele é um mestre do Shi Ele conseguiu Todos os shits De cada personagem Com o Fupanda Tirando o Po E ainda Conseguiu derrotar ele Se não fosse Pelo poder do protagonismo E o E o Po Não tivesse aquela ideia O Kai Teria vencido o Po E assim Ele teria vencido Todo Todo o planeta De Kung Fupanda Ele ia ser O personagem mais forte Mas Acabou E E E E bem Nessa série Do Kung Fupanda Tem a O Buck E a Veruca O nome dele É original É o Buck Eu só esqueci Porque Um tanto De De coisa Esquecida Eu não consigo Eu não consigo Digerir na minha mente Isso tudo Tá Desculpa 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 Não consigo Digerir essas coisas Estou triste Ah Ok Vamos falar sobre eles Eles são os personagens São horríveis Mano Eles são horríveis Eles são fracos Eles mesmos São fracos Mas o Po Ele também É muito fraco O que que Isso causa? Um equilíbrio Perfeito Numa luta Tipo Ele apanha Para esses dois personagens Na primeira luta Tipo Ele perde Feio Ele nem Ele nem consegue Dar um ataque Um ataque Pô O que que é isso Pô Faca a mente Meu caro Vê que eu tô batendo Na cara Acorda Pô Acorda Você é o dragão Guerreiro Seu idiota Você é o dragão Guerreiro O que que é isso Cadê o poder Do Do Chica Cadê Aquela força Desculpa Cadê Os seus poderes Seu idiota Cadê Me diz Por favor Velho Me diz Ah sei lá Cadê a família Do povo Pelo menos Me engana Inventa uma desculpa Fala que eles foram Assassinados Sei lá Que eles foram Para a lua Só me dá Só tenta Me enganar Não some Com eles Do nada Tenta pelo menos Me enganar Beleza Beleza Ai meu Deus do céu Que ódio Que eu tô Dessa série Por que Eu não entendo Pra mim Se tivesse Essa série E não tivesse Não ia fazer Mínima de Não me pediu Essa série Nem deveria existir Se eu tivesse Uma máquina do tempo Eu entraria nela Ia lá Pra um tempo Do inferno Que esse troço Foi produzido Pegaria Todas as cópias Todo plano Jogaria No fogo Ia queimar Ia É Eu ia fazer Eu ia subir Com essa série Se eu pudesse Mas enfim Eu prefiro acreditar Que essa série É que Você acredita Que essa série É que Eu não Bem É isso Deixe um like Se inscreva no canal E ative o ensino Pra mais Muito obrigado Tchau Tchau